Olá, gêmeos e gênias, tudo bem com vocês? A partir de agora, você vai conferir novidades sobre os próximos capítulos da novela A Dona do Pedaço. Então, acompanhe a seguir. No capítulo 36, sábado 29 de junho, Vivi e Maria da Paz não conseguem se entender. Amadeu fala para Jô que não vai abandonar Gilda. Chiclete tenta acalmar Vivi. Liris pede para Rael ir até seu apartamento. Marlene não gosta quando Antero elogia Evelina. Vivi e Chiclete vão para um motel. Liris pede que Gilda continue investigando Agno. Agno afirma que Roque será campeão de boxe. Regis perde no jogo. Antero leva Maria da Paz para comprar seu vestido de noiva. Márcio engana Kim para tentar convencer Silvia das más intenções da moça. Regis perde todo o dinheiro que roubou de Maria da Paz e fica endividado. Fabiana avisa Agno que Otávio está saindo com Sabrina. Fabiana insinua Camilo que Vivi o está traindo. Chiclete tenta convencer Vivi a acabar com seu noivado. Camilo diz a Fabiana que vai investigar a noiva. Jô diz que Regis precisa tirar de Maria da Paz todo o dinheiro que eles precisam. Amadeu implora que Maria da Paz não se case com Regis. E aí, querem ficar por dentro de mais novidades sobre a dona do pedaço? Então se inscreve no nosso canal e ative as notificações. Você também pode conferir notícias fresquinhas lá no nosso site. O link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo.